Nossos dias já estão difíceis nos nossos abastecimentos no dia a dia e a gasolina sempre ali com os valores instáveis R$ 5,59, R$ 5,70, R$ 6,00, a vez fica ali por R$ 5,39, dependendo da sua região E eu tenho um belo desconto para vocês, quem se cadastrar com o meu código, certo? Você vai ter um desconto lá de R$ 15,00, lembrando, é só válido só para quem fez o cadastro pela primeira vez Se você já tem um cadastro, não está sendo mais válido Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas Primeiramente eu já estava indicando o meu código, mas também eu quero dar um informativo para todos vocês Uma parceria do iFood com a Shellbox, onde você vai ter descontos de combustíveis É isso aí, mano! E você vai ter dois dias de descontos Um é na terça-feira e o outro é na sexta-feira E eu vou estar te deixando aqui algumas informações sobre esses descontos E esses abonos que o iFood vai te trazer para que você possa colocar na sua motinha Aí você pode até dizer, mano, é uma micharia Mas ao mesmo tempo, nem tanto Porque você acaba, certo, tendo um valor a mais ali Quem sabe lá você pegar R$ 4,00 de desconto de combustível R$ 4,00 é quase um litro E em um litro você anda bastante Dá para fazer muito dinheiro dentro dos aplicativos Você praticamente, um valor de combustível de R$ 4,00 Já pode ser esse resultado, pelo menos R$ 30,00 nas corridas Não é isso? Então eu estou aqui com o aplicativo da Shellbox O desconto que o iFood já me deu, certo? Isso aí, hoje já é uma terça-feira No qual eu estou gravando um vídeo para vocês E vou botar aqui meus descontos E olha só, eu já tenho um valor lá de R$ 4,80 Onde eu posso agora abastecer e já ter esse desconto Ele diz que eu tenho que abastecer pelo menos ao mínimo R$ 10,00 Aqui ele já fala como é que eu posso usar R$ 4,80 de desconto, parceria iFood Abasteça a partir de R$ 4,80 com o Shellbox E você ganha o seu desconto Como usar? Pague com o Shellbox e economize R$ 4,80 no abastecimento O valor mínimo é de R$ 4,80 Então se você vai chegar e já abastecer R$ 4,80 Então você já vai ter o desconto Então vai pagar quase o valor zerado É o único abastecimento Válido para todas as formas de pagamento Pode ser cartão de crédito, débito, Pix ou em dinheiro Isso no próprio aplicativo, certo? Aí válido para todas as formas de pagamento Consulta as regras de utilização no app Essa promoção poderá ser encerrada em aviso prévio Marque o Shellbox e a licença Raze, certo? Então ela se expira em 10 dias Mas ela pode se expirar até antes Então eu já estou aqui, já estou ativo, beleza? Com ela E já tinha um outro desconto da própria Shellbox Que apareceu para mim Só que aí eu não vou ativar ela Se você tem que observar essa questão O aplicativo é as informações de aplicar e aplicar Então eu vou deixar a do iFood para aplicar Que é essa aqui que eu já vou usar mediante E forma de pagar Aí você bota aqui, pague e ganhe e acumule, certo? Você bota pagar Você vai escolher a opção Eu estou aqui com a opção de Pix, certo? Aí você vai escolher, ó Dinheiro Pix Você vai poder pagar pelo seu mercado pago E também você pode botar aqui Adicionar forma de pagamento Aonde você vai escolher, certo? A próxima forma de pagamento Que seria em cartão de crédito ou débito Ó Adicionar cartão de crédito ou Paypal Quer dizer, débito ele já não está aceitando, tá ligado? Então pra mim eles já vão aceitando A única forma de pagamento em débito Seria só a do mercado pago E aí, guerreiros O que é que vocês estão achando? Está sendo bom e inviável? Então Aproveita o desconto, certo? De 15 reais Na plataforma No qual eu já estou te oferecendo com o meu link E também depois comece a pegar desconto do iFood Já que você é cadastrado no iFood E você ainda não faz a utilização da Shell Box, certo? E vou estar te informando Ainda como é que você faz esse resgate Como é que eu vou estar fazendo a utilização Já pra poder Vocês mensurarem As próximas vezes, certo? E mano O desconto aí pra mim já está bom, hein? 4 reais agora de abastecimento 4,80 pra ser mais exato Já é um lucro, hein? Pelo menos já dá pra me fazer alguns KM Trabalhando Dentro das plataformas de aplicativo Tipo o iFood, Uber e outros A Uber tem outro tipo de parceria, mano Mas o iFood aqui também já está dando um incentivo Para que você possa trabalhar Dentro da Shell Box E a Shell Box também tem alguns incentivos aí Locais Onde eu vou estar transmitindo pra vocês Em um outro vídeo Para que você tenha uns ótimos descontos, mano E você vai ficar mais atento ainda Dentro dessa plataforma Porque Mano Ai, ai, ai Ai, ai Ai, iFood é bom E Shell Box Melhor ainda Porque você vai ter desconto Constantemente Toda semana você tem desconto E principalmente pelo iFood Você vai ter o desconto Toda terça E toda sexta-feira Eu tenho até informativo aqui De funcionalidade do iFood Sobre esse tipo de desconto A cada abastecimento você ganha descontos incríveis exclusivos para que um parceiro iFood aproveite. Ganhe 5% de desconto no abastecimento para pagar com Shellbox sem cupom de desconto se aplica, certo? Aí o outro aqui, desconto, ganhe 10% a cada por litro no primeiro abastecimento. Então ele já dá todos os informativos. Se você não tem um aplicativo, você vai baixar, vai se cadastrar com o meu link para poder aproveitar os trâmites. Se você já é cliente, pague e baixe esse ganho 5% de desconto diretamente no aplicativo, ali na transição de cupom de desconto. A baixe essa no posto Shell próximo de você e usando os recursos. Taxa especial, 15% de volta toda sexta-feira, certo? E também ele tem o desconto, certo? De 5% todas as terças-feiras. Então, mano, isso aí é ótimo para a gente. Então, são dois tipos de desconto que a gente vai ter para a gente trabalhar dentro da plataforma. E, mano, eu... tá bom demais! Você diz, ah, guerreiro, iFood podia melhorar, podia até dar um pouquinho a mais de dinheiro. Toda semana, você pelo menos tem um desconto ali de R$4,00. Um de R$4,00 e outro de R$6,00. Vamos dar um exemplo. Então, você teria pelo menos ali R$10,00 de desconto de combustível. R$10,00 de combustível dá mais ou menos, dependendo de qual para qual veículo, dependendo também do seu torque, dependendo da sua moto, né? Você vai estar ali com economia de mais ou menos de 80 a 100 km, certo? Então, você fazendo pelo menos 80 km, dá para fazer pelo menos resultante. Se eu for colocar a R$1,00 ou quilômetro, dá para você fazer R$80,00 ali com esse desconto que você teve de R$10,00. Então, não tá bom, não? Então, aproveita esse momento, se cadastra o meu link e vocês vão estar aproveitando cada vez mais a Shellbox. E vou estar te informando, certo? Um outro vídeo, como é que você vai estar localizando postos de desconto. E também, como é que você vai fazer o abaixecimento, certo? Na aplicação, beleza? Então, guerreiro, esse é o vídeo de hoje. Já deixa aquele seu like para fortalecer aqui o canal Guerreiro Sobre Rodas. E vou estar trazendo um próximo vídeo para vocês. Então, já se inscreve, ativa o sininho para ficar atenado nas nossas informações, beleza? Então, vamos ficando por aqui. Até mais e um próximo vídeo.